Música Chega na maldade e rebola Vai ter que ser agora Me devora, só vende Quero mais que dólar Chega na maldade e rebola Me envolve, me vende Nessa noite eu só quero o seu corpo Fecha logo a porta Apaga a luz que o show vai começar Assina um contrato Naquele nosso trato pra não se apegar Amanhã Não garanto que vou acordar contigo Vou dizer Fala que ficou apaixonada Eu quero ouvir Que virou motivo de piada Você não vai Você que tem amiga que não vale nada Dá um abraço nela agora Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto aonde passa E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia caprichando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vai ligar Mas sabe ele quem virou motivo de piada Você não vai ligar Enquanto não acha a pessoa certa Se diveste com as erradas Você não vai ligar Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vai ligar Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vai ligar Mal sabe ele quem virou motivo de piada Você não vai ligar Enquanto não acha a pessoa certa Se diveste com as erradas Você não vai ligar Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vai ligar Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira duas vezes E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova Ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira sopa onde passa E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia caprichando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte da enganação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma a colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vai ligar Mal sabe ele quem virou motivo de piada Você não vai ligar Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vai ligar Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vai ligar Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vai ligar Você não vai ligar Mal sabe ele quem virou motivo de piada Você não vai ligar Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vai ligar Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vai ligar 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 Tchau, tchau.